Já imaginou ter esses bichos como vizinhos? Os moradores do bairro Gorilândia sabem bem o que é isso. Esta família foi surpreendida com um escorpião na parede de casa. A menina ficou assustada, né? Eu estava já saindo para trabalhar, né? Eu trabalhei à noite, ela ficou assustada com o bicho descendo da parede, né? Então eu fui e peguei nesse recipiente aqui, até estar guardado aqui no álcool aqui, sabe? Um escorpião grande, você vê que não é um filhote, né? E o perigo é crianças menores, né? No caso de Kátia, uma aranha foi encontrada do lado da filha de dois anos. Ela que apontou com o dedinho na hora que eu vim da cozinha, que eu estava fazendo café, ela apontou com o dedinho para mim, ela que mostrou a aranha. Acho que tinha que dar uma limpeza nesse terreno aqui, né? As pessoas cuidar mais um pouco das casas, né? Para não ter lixo, essas coisas, né? As baratas também são visitas constantes por aqui. A dona de casa conta que o problema é a falta de manutenção dos bueiros por parte da prefeitura. Desde que ela se mudou para o bairro há seis anos, o marido é quem faz o serviço. O meu bueiro está mais da metade de lixo. E o mau cheiro que dá? A prefeitura quase não vem para fazer essa limpeza. Os bueiros estão todos sujos, né? A gente pede. Eu mesmo já cheguei a limpar o bueiro nosso aqui umas três, quatro vezes, né? E é uma sujeira incrível. Os moradores cobram a limpeza no bairro e a conscientização da população. Já pedimos para o Roberto Peixoto, né? Para o senhor prefeito, a manutenção nos terrenos. Mas não está acontecendo. Não sei se é falta de maquinário que está quebrado. A gente gostaria de saber do senhor prefeito que isso está acontecendo. Os moradores têm que ter consciência que lixo também traz enchente, traz mau cheiro, traz bicho. E tem que ter consciência também. E tem que ter consciência também.